Santa Maria da cruz venho pedir sua benção e também o seu perdão se eu peguei foi por amor ele também é pecador se nosso amor não pode ser de amor quero morrer o mundo é contra nós a lei de Deus também mas a primeira vira pedra não atirou ninguém por isso virgem santa eu peço com fervor perdão para nós dois perdão pro nosso amor e não 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 assim já muda também é uma O mundo é contra nós, a lei de Deus também Mas a primeira pedra não atirou ninguém Por isso, Virgem Santa, eu peço com o Senhor O Senhor, eu peço com o Senhor